E os motoristas que passam pela rodovia Ângelo Renna em Prudente estão preocupados com a falta de infraestrutura e com os acidentes constantes no local. A estrada é uma via importante e dá acesso a vários bairros urbanos. A rodovia Ângelo Renna é uma importante ligação entre Assis-Chateaubriand e Presidente Prudente, usada como um dos principais acessos à cidade por motoristas que vêm de Regente Feijó, Martinópolis e Indiana, por exemplo. O fluxo é intenso, principalmente nos horários de pico, o que requer atenção redobrada. Mas a rodovia é cheia de armadilhas. Ela é única, não tem acostamento, principalmente esse trevo aqui é bem perigoso. Tinha que pôr uma sinalização mais legível, que a pessoa vê mesmo, para não estar acontecendo tanta morte nessa rodovia. Os novos empreendimentos imobiliários que foram abertos ao longo dos anos também contribuíram para aumentar o volume de veículos que trafegam diariamente pela rodovia Ângelo Renna. E os acessos aos bairros, segundo os moradores, são ineficientes e completamente inseguros. Afunilam o trânsito nas pistas, oferecendo perigo. Neste que dá acesso a um bairro residencial, a imprudência misturada à sinalização confusa torna o cruzamento em nível, lugar comum de acidentes. Já neste outro que leva a várias chácaras, onde a sinalização também é bastante precária, feita com cones, os riscos são evidentes. Em mais este ponto, quem está na faixa da esquerda é forçado a reduzir e ir para a direita. Aqui há mais um cruzamento. Local crítico da rodovia, onde um motociclista de 26 anos morreu nessa semana ao bater na traseira de um carro. O homem foi arremessado para a lateral da pista. Problemas que viraram assunto na última sessão da Câmara. A discussão foi uma cobrança por melhorias. De 15 em 15 dias eu vou pedir o apoio dessa casa para aprovação de um novo requerimento. Para que pelo menos essa administração faça pelo menos a sinalização de solo nessas três entradas importantíssimas para quem transita nesse local. O seu José, que mora há 20 anos num desses bairros, diz que até hoje foram apenas promessas para garantir mais segurança. A prefeitura de Prudente disse que o trecho prudentino da rodovia Ângelo Rena recebeu recentemente reforço na sinalização e operações de tapa-buracos. Disse ainda que tem buscado recursos para duplicar a pista, mas ainda não há nada concreto em relação à liberação de verba dos governos estadual ou federal.